Fala galera, Rafa Ribes? Ok, acabou de chegar no Rio, muito feliz que a gente está indo para um lugar muito especial. Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. Você lembra que lado que fica que eu não conheço nada aqui. Cara, vocês vão acompanhar agora no final de semana incrível que a gente vai passar aqui no Rio. A vida de antemão não parece o Rio, vocês vão achar que não é Rio. Tem cachoeira, passeio de cavalo, várias coisas incríveis. A gente vai ficar numa pousadinha muito maneira. E eu estou muito feliz que a minha namorada que está aqui do meu lado, o Rafa Ribes, que a gente vai pegar no aeroporto. Uhul! E é isso, vamos começar esse vídeo. Estou cheio de fome, está cheio de fome, Rafa? Estou cheio de fome. É isso, se você também está com fome, cara, já dá seu like aí se você também não está com fome. Deixa seu like se você... E ativa o sininho porque tem vídeo toda semana. Isso, e se você é novo aí no canal, está chegando aí e não está entendendo nada, Já, se inscreve aí para você acompanhar os próximos vídeos e não perder nenhum tipo de conteúdo. Então vamos nessa? Partiu com o lance feroz. Bora! Ih! Depois de mais ou menos uns 50 minutos do aeroporto internacional do Rio, Galeão, chegamos aqui no bairro de Vargem Grande, zona oeste do Rio. Cara, parece que você está... Que você não está no Rio de Janeiro. Amanhã vocês vão entender por que isso aqui não parece Rio de Janeiro. É totalmente... Tudo que vocês já viram, souberam sobre Rio de Janeiro, esquece tudo. Vocês vão ver um novo Rio de Janeiro. A gente chegou aqui, cara, na pousada Dom Pascual. Simplesmente é um canto muito especial que eu resolvi escolher para passar o final de semana aqui com a Rafa. E a gente agora vai ter um jantar incrível. E, cara, como eu estou emocionado, estou cheio de fome, já vou mostrar de cara já a entrada aqui da pousada do restaurante. E vamos fazer um tour do quarto aqui também para vocês já se ligarem. Cara, que lugar aconchegante. Vamos nessa? Então vamos embora. Chegamos aqui no nosso quartinho. Vamos fazer aqui um tour no quarto, Rafa? Vamos. E aí, conta aí para a gente. Ah, é lindo o quarto, né? Tipo um chalé, né? É, é a decoração mais rústica que tem tudo a ver com o clima aqui. São quatro suítes, se eu não me engano. Galera, vamos deixar aqui o endereço tudo direitinho que a gente vai viver aqui nesse final de semana. Aqui está uma cabeceira... Uma cabeceira não, uma escrevaninha. Escrevaninha. Estava olhando esse livro lindo aqui do Rio. Aqui é o camão. Mostra aí para a galera, Rafa. Cama, ó. Maravilhosa. Aqui o armário rústico. Arário. Toalhinha. O que mais? Isso aqui abre? Ah, tem o roupãozinho. Ah, patrão, né? Banheiro. Ah, muito gostoso. Bonitinho. É isso. Partiu com o Milão Ciferoz. Chega aí, Rafa. Rafa está acanhada. Olha lá, gente. Então é isso, ó. Então bora. Partiu com o Milão Ciferoz. Hora do jantar. Então tem pousada Dom Pascoal e tem restaurante Dom Pascoal. Agora a gente vai jantar. Bora. Bora. Do check-in da pousada Dom Pascoal para o tour do quarto. Fala aí, Rafa. Diretamente aqui para o restaurante Dom Pascoal. Fala aí, Rafa. E aí, quem entraria e que a gente pediu? A gente pediu um ceviche peruano. Que é de linguado, né? Cubo de linguado, pimenta biquinho. Ah, pimenta biquinho e... Vamos colocar a pizza branca. Cebola roxa, coentra e vem com a pizza branca, né? Vamos provar, ver se está bom. Começando os trabalhos gastronômicos daqui com ceviche peruano. Ceviche peruano. Cubo de linguado, cara, maravilhoso. Vinte e nove reais. Dá para dividir tranquilamente aqui duas pessoas. E uma ótima maneira de estar começando aqui os trabalhos gastronômicos. Enquanto a Rafa decide aqui o que a gente vai pedir, né, Rafa? Tá na dúvida aí de várias opções que tem aqui. Já lembrando que o restaurante aqui, cara, é especializado em... Cláudio no Mar, comida brasileira. O chefe Cláudio, ele é uruguaio e ele é especialista em parrilha. Churrasco uruguayo. E, cara, carnes, massa, tem de tudo um pouco. A gente vai decidir aqui o que a gente vai querer. Né, Rafa? Então é isso. Chegou aqui o nosso prato principal. Eu pedi confit de pato, ratatouille e purê. Purê de inhame, o confit de pato com molho de uva e vinho do porto. R$62,00, é um prato novo de sugestão do chefe para o cardápio, cara, sugestão de primavera, né? Estamos na primavera. Tá muito perfumado. E, Rafa Ribes, aqui, ó. Eu pedi uma saladinha caprese. Eu amo, adoro e eu achei muito legal que essa daqui tem tomate seco. Ribinha tá fit, né? Tomate. Então é isso. Mas ela tá lindona, fala a verdade. Vambora. A produção tá atenta aí. Hum, que delícia. Você sente o gostinho do molho da uva? Hum. Com fita macia. Purizinho de inhame, delícia. Hum, tá bem bonito mesmo. Essa combinação tá interessante. Ratatouille aqui, ó. Abobrinha, cenoura, berinjela. Trelhadinha, que ela tá abanhada aqui no azeite. Uma delícia. Hum. Delicioso, cara. Olha. Olha. Delicioso. Hum. Hum. Aprovadíssimo. Bom apetite. Quem aí curte uma saladinha? É o quê? Quem aí curte uma saladinha? Eu curto muito. Eu adoro. Mas tá comendo meu prato também, né, Rib? Cara, o legal também de a gente sair de casal, cara, que dá pra pedir dois pratos, dividir. Eu sempre repito isso aqui no canal. Exatamente, a gente escolhe juntos e divide. É isso. Melhor dica. Tá boa? Cara, e o legal é que eu nunca comi uma caprese com tomate seco, né? Também não, achei... Diferente, né? Bacana. E aí eu tenho um molhozinho de peixe do lado, né? É, um peixãozinho. Peixãozinho. Isso aí. É difícil, mas eu roubei um pouquinho do outro prato, confesso. Você gostou do prato? Muito bom, né? Torejas de frutas rojas. Cara, nada mais é do que uma empanada com geléia de frutas vermelhas. Rabanada, não? Rabanada. O que eu falei, produção? Empanada. Caraca, hein? Rabanada, tá? Com frutas vermelhas e sorvete, né? Geléia de frutas vermelhas, frutas vermelhas, sorvete, de creme, cara. Hum, muito bom. Cara, que rabanada gostosa. Confesso que eu ia pedir doce de leite, só que eu quis provar uma coisa diferente. Eu acho que eu acertei, porque doce de leite eu acho que ia ficar muito doce. Muito bom com sorvete, porque não dá quebrada no doce, apesar de não ser muito doce. Hum, e essa causa a geleia de frutas vermelhas, geladinha maravilhosa. Hum, 16 reais. 22 com sorvete. Cara, vou te falar, tem mais ou menos, eu diria, um pouco mais ou quase isso, 20 tipos de sobremesa. Cara, tem tudo que vocês puderem imaginar. Falar aqui, cardápio de sobremesa é incrível. Rafa Ribes, que tá me gravando, disse que não vai comer nenhum pedaço, nem vai provar. Veremos. É isso galera, boa noite, até amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, olha que piscina linda. Tô doida pra aproveitar, tem um loungezinho ali, hidromassagem. Essa vista é incrível, maravilhosa. Bora tomar café? Bora. Eu tô cheia de fome. Eu também. Então vamos. Então partiu com o Mudanços Feroz. Bom, aí a gente chegou aqui, logo que a gente chega pra fazer o check-in a gente abrenge uma ficha e escolhe o horário desejado pra tomar o café da manhã. E não necessariamente quem é hóspede. Se hospedar aqui, pode ser só um passante. Passante também pode. Se quiser tomar o café da manhã. 36 reais por pessoa, né? Isso. E aí, pãozinho de queijo, croissant, frios, queijo, presunto, pão francês, bolinho, frutas, pães, Nutella, bebidas quentes, geladas, sucos e é isso. Bom apetite. Bom apetite. Suquinho. Suquinho, Nutella, doze de leite, frios, bebida quente. Quer recarregar as energias? Cara, vem pra cá que você tá assim numa paz de espírito, cara. Um lugar que transmite paz, né, Rato? Sim. É pra acalmar a alma mesmo, né? Esse barulhinho de natureza. Muito gostoso. A gente tá aqui no meio da maior floresta urbana do mundo, né? Que é dentro do Parque Estadual da Pedra Branca. Cara, inúmeras cachoeiras aqui. Tem inúmeras áreas também de cavalo. Pode fazer passeio de cavalo, cavalgada. Cara, tem passeio de cavalgada de noite com lua cheia. Incrível. Cara, polo gastronômico, inúmeros restaurantes. Vargem Grande, assim, é um bairro que você nem parece que você tá no Rio, né? Muito tranquilo, né? Muito gostoso. Muito verde. Começar o dia assim com esse banquete, nada melhor, né? Aquele ritmo, aquele espírito partiu com melança feroz, né? Desde que chegamos aqui num botequim no meio da floresta. Fala aí, Rato. Tô na boa. Cara, dentro de um quilombo, né? Cafum da Astrogilda. Cara, passa um córrego aqui do lado. De um lado do botequim, tem várias mesinhas. Do outro lado, o que que passa do outro lado, Rato? Cavalo. Cara, a maioria da galera vem de cavalo, né? Cara, que doideira, né? Muito legal. Cara, a gente vai fazer esse passeio de cavalo, né? Acho que a gente vai fazer amanhã. Vamos fazer amanhã. O tempo no Rio abriu, graças a Deus. E é isso, cara. A gente ficou sabendo que aqui é muito bom pôr pasteazinho de camarão catupiry. E o risoto de camarão. Risoto de camarão. É isso, então... Vamos acabar os dois. É isso. Cara, lugar incrível. Parece que você tá numa fazenda, num sítio, né? E, novamente, nem parece que você tá no Rio de Janeiro. Cheio de fome ou mais ou menos? Cheio de fome. Sempre cheio de fome. É isso. Então vamos nessa. Partiu com uma lança feroz. Limonada suíça sem gelo. Refrescante, né? Sem gelo não. Sem açúcar. Caraca, sem açúcar. Com muito gelo, cara. Com muito gelo. Delicioso. Pastel de camarão com catupiry. Cara, tá gorda a criança, né? Peixe fumaçando aqui. Tá pelando. Nossa. Fala. Vem muito camarão. Sobra de rato. Pastel de camarão com catupiry. 8 reais. Cara, vem muito gordo. Muito camarão. Lembrando que aqui também, cara, tem pizza. E o camarão é enorme. Refeições também, cara. PF e tudo mais. E... Olha aí. Incrível. Maravilhoso. Sequinho, crocante. Com certeza. A prova disso. De ansioso pro risoto. Diz aí, ó. Fociu. Pastelzinho. Pra bocinho. Risoto com certeza vai tá incrível. Cara, um dos melhores pastéis de camarão que eu já comi na minha vida. Delicioso. Rafa Ribes já no risotinho de camarão. Fala aí, Rafa Ribes. Delícia. Amo camarão. Cara, isso aqui tá delicioso. Cara, 45 reais pra uma pessoa. Gente, eu tô impressionada. Isso aqui é pra uma pessoa. Que, na verdade, é pra três, né? Dá pra três. Olha isso, cara. Travessa gigante. E pra dois deve ser pra cinco. Isso aqui é o P. Ela veio aqui e confirmou. É, o P. 45 reais. Cara, tá cheiroso, né? Tá muito cheiroso. E veio essa criança, veio esfumaçando. Aqui é sem miséria de camarão, cara. Tem muito camarão. E é grande, né? O camarão. Achei bem grandão. É o mesmo camarão que eles fazem pro pastel de camarão. Tá bem gostoso. Tá cremosinho, molhadinho. Não tá salgado. E aí? Taca ele de pimentinha nela. Aí, muita pimenta. Caramba, Mauro. Bota ali pra ele. Cara, uma pimentinha. Pimentinha arretada. Gostosa, malagueta. Bom que dá uma esquentada. Ó, muito importante. Vem aqui pra Vargem Grande. Vem aqui pro quilombo. Traga repelente, tá? Uma dica aí. Verdade, importante. Os mosquitos atacam. Bom apetite. Bom apetite. Tá frio. A água tá gelada. Mas, cara, é de lei. Sempre quando eu chego numa cachoeira, eu tenho que dar um mergulho. Então, faça sol, faça chuva. Pode estar caindo tempestade. Pode estar na temperatura muito, muito fria. É de lei eu entrar na água. E é o que eu vou fazer agora. Acabamos de dar um mergulho aqui numa das piscinas naturais que se encontra aqui no Parchadol da Pedra Branca. Isso aí, Rafa. Super revigorante, né? É uma delícia. A trilha é super gostosa de fazer. Super fácil. Você vai subindo e vai tendo várias cachoeirinhas, assim, menores, queda d'água. É muito lindo, muito gostoso. A água tava um pouco gelada, cara, mas eu sempre digo, cara, faça sol, faça chuva. Entra na água, combate à depressão. Muito gostoso, bem daquela revigorada, né? Recarregar as energias. Exato. E aí, cara, essa cachoeira fica logo depois do restaurante Tonaboa, onde a gente acabou de comer o risotinho de camarão que tava uma delícia. E aí... Tem placa indicando... Bem sinalizado. E aí você chega no... Só vir e aproveitar. É, tem a chancela, né, dos carros. Você para ali, tem a guarita, tem que deixar teu nome, CPF, essas coisas. Que, cara, é controlada aqui pelo Parchadol da Pedra Branca. Mas não paga nada. Não paga nada, é gratuito o parque. Lembrando que, cara, é a maior floresta urbana do mundo. Muito bacana, essa aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bem legal. E, cara, são inúmeras cachoeiras. Quanto mais você sobe aí essas trilhas, mais e mais piscinas naturais você vai encontrar. Então é só vir se divertir e curtir. Lembrando que, pô, o verão tá chegando aí, cara. É clássico do Carioca fugir pras cachoeiras pra buscar temperaturas mais ou menos. É aí. Vamos embora. Vamos dar continuidade aí e vamos caçar mais comida. Bora. Partiu. Xuxu, Xuxa, Xaxaxá. Quem aí é fã ou era fã da Xuxa nos anos 80, anos 90? Acho que anos 80, talvez, fim dos anos 80. Cara, simplesmente... A gente tá em Vargem Grande, né? Aqui era a casa da Xuxa, número 26.856 e aonde tá aquela bola ali tinha o X de Xuxa. Olha que beleza. Cara, a casa não era rosa e não tinha esse neon, ó. E vou te falar, ela era bem mais arborizada. Cara, se tiver curiosidade, bota no YouTube Casa da Xuxa em Vargem Grande. Já teve uma reportagem no Fantástica, enfim. Bem legal, queria compartilhar com vocês essa curiosidade aqui. Que, pô, já participei do programa dela lá nos anos 90, enfim. Um momento de nostalgia aqui. E eu já tive terreno aqui perto também, cara. E eu lembro quando eu passava aqui, eu via o X de Xuxa e muito bacana. É isso, vamos agora pra próxima parada. Vamos comer uma pizza deliciosa de queijo com banana do Gepetto. Vou explicar pra vocês qual é o lugar lá, vambora. Estamos aqui, chegamos no Gepetto, cara, desde 1983. A casa aqui é muito famosa pela sua picanha na chapa e você pede o recheio. Então, quando vocês verem aqui, cara, pede a picanha que é maravilhosa. É o carro chefe da casa. Desde 1983, eu venho aqui desde moleque. Ia na praia com meus pais, grumaria, prainha, anos 80, 90. Estreia da Rafa. Enfim, mas aí como a gente tá aqui no Gepetto, a gente pediu uma pizza de banana que chama Pinocchio. É, por quê, cara? Porque é uma coisa que quase ninguém sabe. Dica aí do inscrito aí, Jonathan, que é cozinheiro, saca pra caramba de comida. Principalmente aqui... Realmente paletes maravilhosos. É. Eu diria Rio de Janeiro e arredores, mas principalmente aqui Zona Oeste, Bargem Grande, Bar da Tijuca. E é isso. Vamos provar? Hum... Diferente. Hum... Muito bom na canelinha. A massa é diferente, né, fina? Massa fina, crocante. Bananinha. Cara, acho que leva syrup, né, cara? Charota? Charota que fala? Tipo mel, né? Açúcar, canelinha. Hum, gente. Muito boa. 21,60. 21,60 brotinho. Dá pra dividir pra dois tranquilamente. A casa também é muito famosa pela pizza, com certeza. Muita gente vem aqui comer a pizza. Normalmente as pessoas que eu conheço que vem aqui, vem só pra comer a picanha. E... Eu confesso que eu nunca tinha comido esse sabor. É muito gostosa, né? Crocante e... Cara, é uma sobremesa. É isso. É isso. É isso. Chegamos aqui no barro Waikiki. Que é o barro mais bombário que tem aqui em Vargem Grande. É meio que a night aqui de Vargem Grande. Eu pedi aqui... Sanduíche de linguiça toscana. R$14,00. E pedi mais um espetinho aqui que tá bem falando aqui, cara. Que é uma das coisas que mais saem aqui. Nossa. Barboi, ó. Muito bom. Aí, Rafa Ribes aí na linguiçinha toscana. Muito bom. Na grande. Dica da Carol, né? Dica da Carol que a gente conheceu no Estado Solamento há 20 minutos atrás. Carol, se você estiver assistindo a gente aí, um salve. Carol, um salve aí. Obrigada pela dedicação. Amanhã a gente se vê lá no nosso bate-encontro. A gente vai encontrar com a Carol amanhã. Vocês vão descobrir em alguns minutos aí quem é a Carol. Muito bom. Quanto que é o espeto, produção? R$8,00. Galera, aqui o bar Waikiki. Muito bom pra tomar uns drinks. Vibe, cara. Sensacional. Tá lotado. Na rua principal aqui com... Aqui na rua do Posto Ipiranga aqui. É isso, galera. A gente vai finalizando mais um vídeo. Rio for Fun aqui. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, cara, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí pra que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. E lembrando que esse foi o nosso primeiro dia aqui em Vargin Grande. Então, quarta-feira é o segundo dia. E é isso. A gente vê vocês no próximo vídeo. Beijos. Fomos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.